Gente, começando mais um vídeo de Xenoblade 2 apresentado por mim, Elias Cunha Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos começar a quest aqui, de top de aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui não apareceu a bússola Droga, mano Vamos lá 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 Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Complatada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente obrigado por assistir Deixe o comentário Like ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo as damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter Facebook E até o próximo vídeo